Beleza galera? De volta no canal com Resident Evil 2 Remake, com a campanha da Claire no intenso. E bem, a gente salvou aqui. Esse cara tá fazendo com a mulher, velho. Essa mulher vai levantar 100%. Onde você vai, Sherry? Eu disse que você estava ficando bem. Você precisa aprender a ouvir. Estou deixando-me sozinha. Por favor. É hora de ensinar algumas maneiras. Você pequena fã. Você vai pagar por isso. Você pequena cã. Nossa... Escolta... Escolta... Se trancou! As portas estão fechadas! Onde você está? Conte-se! Eu sei que você está aqui! Quanto mais eu vou te encontrar, o pior vai ser! Achei que eu podia pegar a chave no bolso dele, mas não é. Oh, Deus! Oh, Deus! A chave tem que estar aqui em algum lugar! O seu pé, ó... Ah, 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 ah Pessoal de puta! Por favor... Essa é a sua última chance! Mostra-se! Agora! Oh, foda-se! Por trás dele, velho! Por que diabos é a minha chave? Eu te vejo! Corre! Nem foda-lo! Bem-vindo, Sherry! Estou vindo, Sherry! Por que diabos é a minha chave? Aquela zumbi podia levantar depois que eu passar e comer ele, né? O jogo... Está... Por que? Por que? Por que? Por que? Agora você está em problemas! Ah, 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 deixe-me ir! Não! Eita! Não! Próximo! E vai sobrar pra coitada da Claire. O que você está falando? Não perca o meu tempo! Traga-me ao pendente ou a Sherry morre. Pendente? O que você precisa? Você quer a garota morrer? Ok. Onde você está? A orfanagem. A orfanagem? Onde é isso? No comandante. Você vai encontrar. A Sherry está tudo bem? Para agora. Eu te sinto que você cumpriu ela. Você é sério? Caramba! Tá, lá da... da garagem, né? Beleza. Só ver se a gente não deixou nada por aqui. Rapaz, eu tenho dois Ink Ravens. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente vai se virar aqui. Pera aí. Não temos pólvora. Vamos guardar essa. Levar essa faca. Essa chave a gente ainda vai usar ela para abrir alguma coisa, então... Agora eu não sei se eu salvo de novo, mano. Se não vou ter que fazer o bagulho da menininha todo, tudo de novo, velho. Eu acho que é isso aí, mano. Eu nunca vou ter que fazer a minha vida PM. Eu nunca vou ter uma olhada aqui, hein. Eu nunca vou ter que pagar o dinheiro também. Tá legal pra pagar o dinheiro. Eu nunca vou ter que pagar o dinheiro. Eu não sei se eu deixar. Eu nunca vou ter que pagar o dinheiro. Eu nunca posso ter tudo aqui, então... Você de novo? Mas é óbvio que eu vim num local que eu não tenho como sair pra ele me pegar, né? Olha que legal. Nem dá mole, mano, pra não dar merda. Poderia correr um pouquinho mais, né, Clara? Lógica de armas. Lógica de armas. Sorte que aqui é grande e eu consigo... Que zumbi, filho da puta, mano. Parece que é a única forma de ir. É a sombrela. É a sombre. Mata logo pra não ter B.O. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Mata logo quando ela vem aqui pra fora, né, velho? Podia ter mais partes assim. Mata logo. 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 Há um grupo. Mata logo. Não cabe, hein? Não, essa arma aqui é fraquinha, mas ela serve pra matar pelo menos os cachorros, né? Não, 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 não. Nossa, mano, e eu tinha falado no final da campanha do Leon que eu senti falta da parte que a gente passa pelo busão e tal. Talvez seja essa aqui, muito foda. Nossa, que foda, mano. Os caras não esqueceram de nada, tá ligado? Não, não, não. Você vai levantar de novo, parceiro? É, tá vendo? Pessoal, deixa ele, levanta atrás de mim, esse cachorro vem e me come vivo. Bom, o orfanato é aqui. Isso deve ser o orfanato. Isso tudo aqui, esse tempo que a gente tá vindo, já aconteceu tudo aquilo lá. E o desgramado do boss deve estar aí dentro, mano. Oi, o orfanato é aqui. Thanks. Your fault! What? It took too long! What happened? Oh, God! Get off me! Anywhere? Oh, my God! Jesus Christ! Oh, I don't know what I got here. Oh, is that it's going to go down? I think it's going to go down. No, 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 no! Sobe, 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 Claire. Let's go down there. Nooo. Clairezinha. Let's go down there. Let's explore. Sherry? Sherry, você está aqui? O que foi o banheiro? O que ele foi? Já valeu a pena demais, mano. Por onde ela veio mesmo? Ela veio se arrastando? Ela passou por aqui e estava fechada. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Sherry? Onde você está? O que é minha filha? Vai, vai, vai! Clare! Está atrás de você! Não vai parar! Corre! Continua. Sherry, vamos lá. Caraca! O que você disse? O que você disse? Parece que ele está tentando ajudar a menina. Não! Olha isso, velho! Dá o cacete que está. Que loucura, velho! Clare, você está tudo bem? Você pode me ouvir? Clare? Clare, você tem que se levantar. Ele vai nos encontrar. Clare, você tem que se levantar. Clare! 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 Não está infectada! Clare! Sherry? as acertal! onde está Sherry? Sherry... Sherry está bien. Você conhece Sherry? Uma vista impressionante de fortaleza. O que aconteceu com ela? A gente tem que assessor a situação. Quem é você? Clare! Você não percebe isso. Desculpe, onde está ela? Olá? O que? Oh, Annette. Diga-me, o que aconteceu com William? Não sei. Quem é? O criador responsável por isso. O que? Posso me ajudar a encontrar Sherry? Parece evoluir muito mais rápido do que esperava. Onde você vai? Olha, eu não tenho tempo para procurar 20 perguntas. Tudo está sob controle. Preciso encontrar Sherry. Minha filha não é a sua preocupação. Sherry é a filha dela? Onde foi a Sherry? G-Virus. G-Virus. aqui, né? Tem. Beleza. Vamos lá. Ué, eu acordei minha arma? Tô maluco? Ok. Foda, agora é o seguinte, que essa chave aqui só abre quando ela liga assim, então acho que eu não vou precisar dela agora. Descer lá mesmo. Sherry? Você me ouve? Não, não. Agora, eu vou brilhar como merda. Agora vai vir aquelas bolotas aqui, velho. A Cable Car é aqui? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não podia ter acontecido isso, mano. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Vamos lá. 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 O que é que eu vou fazer? Agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que voltar lá e pegar tudo que eu vou precisar. Eu sei que o avanço é mais lento, galera, mas... Não adianta nada também eu ir lá pra morrer, né? O que é que eu não vou precisar levar? Isso aqui eu não vou precisar levar por enquanto. Essa granadinha aqui vai ser interessante. O que é isso, né, velho? Ele vai tentar me envenenar. Ele não vai ser agradável. Ok. Ele vai ser agradável. Ele vai ter um cara. Ele vai ter um cara de azul. Ele vai ter um cara de azul. Eu não vou pegar os cara de azul. Rolo de filme, rolo de filme Sempre mostra alguma coisa nesses filmes aí Jesus Jesus É aquela chave lá que eu não peguei lá embaixo, mas tudo bem Muito item que eu não consigo pegar Mano 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 Também preciso A gente sempre sai no mesmo lugar, né? Mano 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 Precisava ir lá pegar a chave agora Vou pegar a chave Vou pegar a chave Está quebrado Para ajudar Agora é o seguinte Vou voltar Se o bicho estiver lá Se o bicho estiver lá Lá eu volto Lá a gente tem que arriscar Para ir pegar A arma Mas eu vou deixar para ir lá Quando eu salvar Vou pegar tudo que eu preciso aqui Vou dar um save E aí eu posso ficar arriscando lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é aquela lá do cofre, né? Muita coisa pra pegar. Já vamos abrir outra porta lá? Ah, tu voltou, meu parça? Por quê, hein? Achei que a gente tinha conversado, ficado a pampa. Ah não, Clara, aí você tá de brinques. Aí você tá de brinques total. Tá, rapaziada. O bagulho é o seguinte. É a hora do que eu falei da paciência. Muito, inclusive. Eu vou pegar... Primeiro eu vou levar o Ink Ribbon. Vou voltar lá no baú. Vou voltar lá no baú. Que eu não me lembro agora onde tá. Esse baú tá longe pra caralho. Eu não sei nem o que eu tô falando, mano. Nossa, o baú tá bem longe, mano. O que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer, bicho? Sinto muito, faquinha. Essa porra aqui vai dar pra fazer bala de munição pesada, mano. Quero saber onde a gente vai sair nisso aqui. Vamos ver. Não sei onde eu estou, velho. Se eu disser que sei, estou mentindo. Nossa, olha só, mano. Olha só onde voltamos. Tá, mais do que nunca eu preciso do baú. Se eu não me engano, tem um aqui em cima. Com certeza tem um aqui em cima. Vamos lá. Peguei o Ink Ribbon? Peguei. Primeiro vamos guardar, nossa, por enquanto essas paradas. Vamos pegar... Munição pra cacete. Deixar isso aí pra depois. Fazer um teste. Uh... 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 Hum, aí aumentou. É, mas isso aqui a gente não vai mais usar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá. Vamos dar aquele save. Oh, caramba. É, mas isso aqui a gente não vai mais usar, né? Repetacular. Então é isso aí, galera. Continuamos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Estamos indo aí devagar e sempre. E tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.